Oi gente, tudo bom com vocês? Vou falar com vocês. Hoje a gente vai criar uma composição juntos. Cada um vai criar a sua e depois a gente vai dar um nome pra ela. Tá bom? Vamos lá? Então gente, pra nossa composição a gente vai utilizar algum instrumento musical de apoio. Se você não tiver um instrumento musical em casa, você pode usar um aplicativo de celular. Tem tecladinhos, vários instrumentos que você consegue tocar na tela do celular, tá? Mas eu sugiro que a gente utilize algum instrumento. Pode ser um instrumento mais variado. Um piano, pode ser um violão, uma flauta doce. Pode até ser a voz. A gente também pode cantar as melodias. Mas o instrumento é bem legal. Hoje eu vou utilizar esse acordeomo aqui. Acordeomo, sanfona, fólico, tá bom? Então esse vai ser o instrumento que eu vou criar a minha composição. E vocês escolhem qual vai ser o instrumento de vocês, tá bom? Então gente, pra nossa composição, a gente escolheu um instrumento. E no instrumento que a gente escolheu tem várias notas disponíveis, né? Tem notas desde uma nota muito grave, por exemplo, passando aqui, ó. E até notas mais agudas, por exemplo. Aqui tem uma nota bem agudinha, ó. Mas a gente não precisa de todas elas pra nossa música. Então o que a gente vai fazer agora? Vamos escolher algumas notas. Então a gente vai passear pelo nosso instrumento, tocar algumas notas, experimentar. E aos poucos a gente vai escolhendo aquelas que parecerem mais interessantes. Algumas combinações, alguns grupos de notas que sejam interessantes. Assim, ah, gostei dessa, gostei daquela. É uma questão de experimentar mesmo, tá bom? Não precisam ser muitas notas. Então pode ser algo entre 5, 8 notas, 4, 6, 7, algo em torno dessa quantidade de notas, tá bom? Então vamos experimentar. Experimentando. Legal, mas eu vou tentar uma coisa diferente. Nessas três eu gostei mais, ó. Tentar uma mais aguda. É, eu vou tentar outra. É, sei que eu gostei mais, ó. Então quantas notas a gente tem aqui? Uma, duas, três, quatro. Vamos colocar mais duas, tá bom? Fazer com seis. Acho que tá faltando descer um pouquinho. Então, uma, duas, três, quatro, cinco. E aqui fica legal, ó. Seis. Então essas foram as notas que eu escolhi. Então agora que a gente já escolheu as notas, vamos começar a brincar com elas. Então a gente vai tocar essas notas que a gente escolheu e vamos brincar de criar pequenas ideias musicais. Experimentando mesmo. Aí a gente vai tentar encontrar algumas combinações que sejam interessantes. Vamos lá? Vamos experimentar? Vamos, vamos lá. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Amém. Essa eu gostei mais. Então agora que a gente já escolheu as nossas notas e já criou pequenas frases, vamos começar a organizar a nossa composição. Então a gente vai criar um pedacinho para o início, para ser o começo da peça, um pedaço para o meio e um pedaço para o final. Vamos lá? Vamos tentar? Então vou começar a desenhar aqui um início. Eu gosto disso aqui. Aí eu vou ficar repetindo. Eu gosto. Vou fazer uma variação. Ah, isso ficou legal. Então esse vai ser o começo da minha composição. Vou tocar de novo para eu começar a decorar. Legal. Agora eu vou fazer uma parte do meio, uma variação. E acho que ela pode ser um pouco mais grave, né? Para variar um pouquinho. Então estava aqui. Vou fazer aqui agora. Aqui fica legal. Parecida com o início, né? Vou fazer uma variaçãozinha. Legal. Mas eu acho que vou fazer diferente. Será? Vou tocar o início e o meio. Foi legal. O meio. Gostei. E agora eu vou fazer o final. O meio. Gostei. E agora eu vou fazer o final. Gostei. Agora eu tenho as três partes dela. Agora eu vou ficar tocando a música inteira. E aí nesse momento de ficar tocando, a gente pode ir arrumando pequenas coisas, criando algumas variações. Ah, gostei mais disso. Acho que vou variar alguma coisa assim. E a gente pode ir aperfeiçoando a nossa composição. Então eu vou ficar tocando algumas vezes. É isso, né? Outra parte. E agora, para terminar, só falta dar um nome para a nossa parte. Essa peça. A sua vai estar diferente da minha. Cada um vai criar uma. A minha, eu fiquei com a ideia do nome por conta disso aqui, ó. Isso me lembra. Guri, 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 guri. Então eu decidi chamar de guri, guri. Vai ser o nome da minha composição. Guri, 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 guri. Guri, 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 guri. Guri, 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 guri. Guri, 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 guri. Pronto. A nossa música já está feita. Eu sugiro que você grave a sua música para não esquecer depois. Quanto mais você for criando novas músicas, mais legais elas vão ficando. Eu espero ouvir suas músicas depois, tá bom? Até mais. Tchau! Tchau!